E olha a hora certa agora, 2h13, 2h13, hora certa aqui no Jornal do Piauí, que volta para falar a respeito dos pedidos de empréstimo junto à Assembleia Legislativa. O governo quer a autorização da Assembleia para contrair empréstimos de quase 3 bilhões de reais. Aqui ao meu lado está Francisco Lima, deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa, que fala a respeito deste assunto. Deputado Lima, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Elcio, boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. É uma questão que vai além da maioria, o governo tem maioria na Assembleia, por que tanto a dificuldade na aprovação, se é que há dificuldade na aprovação? Não, não tem, aparentemente não tem dificuldade, a grande maioria dos parlamentares eles querem aprovação. Agora, o governo tem responsabilidade e tem que ter uma certa, às vezes tem que ter paciência, é importante o debate também. Então, nós havíamos combinado para hoje uma reunião, uma conjunta de duas comissões para poder aprovar. Mas o deputado Júlio Arco Verde, que é o presidente de uma das comissões, está fora do Piauí e é também um relator de duas das mensagens. E aí, a gente acha importante todos os partidos, ele é o líder do PP, que também é da base do governo, então, nós achamos conveniente, mesmo o deputado concordando que a gente fizesse hoje, aguardar sua chegada na segunda-feira e na terça-feira nós reunimos as duas comissões e fazemos aí o bom debate. O governo quer fazer o bom debate acerca dessas ações estratégicas para o desenvolvimento do nosso Estado. Em pedidos anteriores, a oposição sempre questionou, ponderou, discutiu e procurou mais esclarecimento sobre os pedidos. Mas agora não, ela está contestando exatamente pontos de algumas propostas do governo para novos empréstimos, como, por exemplo, instituições financeiras e até mesmo a capacidade de endividamento do Estado. Como é que o governo reage a essas indagações, a essas contestações da oposição? Primeiro, o Piauí tem que agradecer, o Piauí é grato ao governador e à equipe econômica que conseguiram organizar as finanças de uma forma em que o Estado hoje tenha todas as condições de contrair financiamento em condições favoráveis. Isso aí a gente não pode tirar o mérito do governador Hélito, governador Wilson, então que passaram, que ajudaram nisso. Segundo, a segunda questão, é importante retomar ações que estão paralisadas. Quando o governador, ele é uma pessoa muito otimista, quando tem uma crise na economia e aí ele segue mais ou menos a linha que o presidente Lula seguia. Então tem que, o Estado, o poder público tem que injetar dinheiro na economia para a economia reagir, gerar mais investimento, consequentemente mais emprego. Compensar o que a iniciativa privada não tem, o governo vai e coloca esse dinheiro para poder movimentar um pouco. Agora, mas isso custa dinheiro, não é barato. Claro, o melhor é que o Estado tivesse arrecadação suficiente. Só se faz investimento com poupança. Ou uma poupança, uma reserva que você faz antecipadamente, ou então uma antecipação dessa reserva que é um financiamento. Então, isso foi do governo do Napoleão, do Cid Portela, Alberto Silva, Mão Santa, o Elton Dias, o Wilson Martins, todos fizeram isso porque o Estado ainda é muito dependente das transferências. É claro que já melhorou bastante em 2003, 70%, 2002, 70% das nossas receitas vinham das transferências. Hoje, só são 30%, mas ainda qualquer alteração nas transferências, isso quebra um pouco o ciclo dos investimentos do governo do Estado. Então, é por isso que o governo vai buscar essa situação. Agora, por outro lado, o debate é feito, tem duas conotações. Tem a preocupação, de fato, em melhorar e a gente sabe que esse é um papel que o parlamento faz, a oposição também contribui, mas também tem o debate político. A oposição sabe que, dando certo, e eu acredito que vai dar certo essas operações e esse investimento, muita coisa volta à normalidade e a oposição vai perder espaço e vai perder no debate político para a população. O povo está reclamando de quê? É, muitas vezes, da paralisia. Só essa entrada do recurso, do FINIS, ela já dinamizou parte da economia, já gerou mais posto de trabalho. É tanto que o Piauí está com vários meses com saldo positivo na questão dos empregos. Então, o debate que a oposição faz é político. Ela age não só para ajudar a esclarecer as coisas, mas também para dificultar a vida do governo. O senhor não considera técnico o questionamento que se faz, por exemplo, ao Banco Plural, que é uma instituição que, segundo os levantamentos feitos pela oposição, não teria recursos suficientes ou não teria força para a realização de serviços? A oposição está confundindo lastro e prejuízo. São duas coisas diferentes. Uma empresa, e um banco é uma empresa, ela pode ter prejuízo e ela pode ter lastro. Isso aí é a primeira questão. Então, qualquer contador, qualquer administrador sabe disso. Segundo, a idoneidade do banco. Quem discute isso, quem controla o registro do banco é o Tesouro Nacional, é o Conselho Monetário Nacional. Não cabe, se o governo do Piauí fosse emprestar para o banco, é claro que era ele que ia checar se o banco tem idoneidade ou não. Mas é o banco que vai emprestar para o governo. É claro que o governo também, ele confia de que o Conselho Monetário Nacional, que o Tesouro Nacional, tem essas informações. Agora, todos os bancos, públicos ou privados, eles contraem recursos. Ou de uma pessoa física, é uma poupança que eu tenho lá, que o Elivaldo tem, que você tem, ela é uma reserva que vai dar o laxo para o banco fazer o investimento. Então, todos os bancos, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, pegam dinheiro, às vezes, dos fundos de investimento internacionais e trazem para investir ou para emprestar para outros tomadores de emprestão. Então, essa é uma prática normal, essa é uma prática corriqueira dos bancos. Os bancos, eles são negociadores de dinheiro, nem sempre o dinheiro é dele. A maior parte, às vezes, do dinheiro é de terceiro. É de um intermediário. É de um intermediário, ele é um intermediário. Sempre foi assim, o banco não era o cara que era mais rico que ia criar um banco, não. Então, ele pegava o dinheiro de quem tinha, dos grandes, dos pequenos e dos médios, poupadores, e fazia negócio para ele poder pagar aquele juro que ele oferecia de quem ele recebe o dinheiro. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Está certo. Eu queria agradecer, então, deputado. Muito obrigado pela sua vinda aqui, obrigado pela entrevista, as informações, portanto, do empréstimo, que deve sair, então, mais ou menos que semana. Eu acredito que na terça-feira nós voltaremos nas comissões e creio que até quinta-feira é mais tardar. Se Deus permitir e todos os deputados concordarem, a gente vota em plenário em primeira e segunda votação. Está certo. Muito obrigado, deputado Francisco Lima.